O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? O que será da luz difusa do abajur lilás? Se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão não sei Outro lar não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Eu errei Eu errei Procurar uma nova ilusão não sei Outro lar não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Meu coração Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei